Aí galera, esse aqui é o momento mais crítico, tenso e dramático do projeto, mano. A hora de furar a tampa, meus amigos. Tio, o que você tá esquentando na cabeça? Aqui eu já vi que foi uns 15 minutos que eu tô olhando pra essa tampa aí. O que tá acontecendo? Medo de furar, matar a tampa, velho. Mede o furadeiro aí. Tá morado, cara. O armoso já tá soldando pra gente aqui, ó, o mais importante, soldando os coletores de escape. Ele tá injetando o gás ali, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, ele tá injetando o gás lá dentro, porque daí ele só anda por fora e não fica rebarba por dentro também, entendeu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa loucura que é a nossa vida, rapaziada. Fala mesmo. Eu acho que hoje a gente consegue funcionar a nossa GS, mano. Hoje que eu digo é nesse vídeo, pra mim vai ser amanhã, né? Porque o dia tá quase acabando, tá começando o vídeo agora, já é quase 5 horas da tarde, entendeu? Gravar. E, velho... Fazer o robôzão, minha. Fazer a Porsche 911 cantar, entendeu, rapaziada? Galera, ó, chegou as coisas da Metal Horse, tá? Chegou as paradinhas que a gente precisava pra gente poder fazer... Segura aqui. A parte da lubrificação da turbina, que é o que tá faltando pra gente conseguir funcionar a bichona e ouvir o ronco dela, entendeu? Vou até sentar aqui já, mano. Ó, isso aqui... Segura aqui, tipo, pra mim. Isso aqui, galera. Vai aqui, ó. A gente vai ter que depois agora mudar aqui a questão do... Virar esse miolo da turbina aqui, né? Pra ele ficar pra baixo. Calma aí. Isso aqui vai ser soldado na chapinha. Deixa eu explicar pra vocês bem certinho, pra vocês não se perder, que até eu tô perdido aqui agora. Daí atrás. A dos retornos, né? É. Rapaziada, ó. Essa chapinha, ela vai parafusada nesses dois parafusos aqui, ó. Tem uma... Isso, vem. Aqui, ó. Aqui. Certo? Então, mano, ó. Aqui é o parafuso que prende a chapinha, parafuso que prende a chapinha. Esse buraquinho aqui é o buraco que entra o óleo pra lubrificar a turbina. E esse grandão aqui é o retorno, entendeu, galera? Então, nesse buraquinho pequenininho aqui, ó, que é onde entra o óleo da turbina, a gente vai colocar essa... Isso aqui, ó. Vamos ter que soldar aqui, entendeu? Como vocês viram, ele veio num padrão maior, né? Porque é pra várias aplicações. Então, a gente coloca lá no torno ele e... Deixa ele bem fininho. Que aí vai ficar assim, ó. A gente coloca isso aqui aqui. Mano, o bagulho vai ser tudo feito bonitinho, conexãozinho, entendeu? Vai ficar o mais originalzinho possível. Ó, então aqui a gente já tem a entrada de óleo, a entrada de óleo da turbina. Ó que show que vai ficar, rapaziada. Certo? Aí agora a gente precisa fazer o retorno da turbina. A gente vai ter que fazer de cano ele daí, porque ele tem que ser... Mano, ó, pode perceber que é bem grandão, porque como ele volta pela gravidade, ele tem que ser o maior possível pra poder ter fluxo de óleo voltando, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar já colocando isso aqui no torno e vamos usinar isso aqui pra ficar fininho, porque senão, mano, se a gente colocar isso aqui desse tamanho, se liga, ó. Olha o tamanho que vai ficar. Vai tampar o outro aqui, tá ligado? Ficou muito grande, a gente vai deixar fininho, porque aqui a gente vai ter que soldar outro caninho pra voltar. Vamos começar, então, por isso aqui, galera. Vamos deixar isso aqui fininho lá no torno. Aliás, eu vou pedir pro Fabiano, algum parceiro nosso ali, fazer enquanto a gente desenrola as outras coisas aqui. Ai, Dinto, será que ela vai cantar hoje, Carinho? Vai sair, vai sair. Eu acho que vai subir pra caramba, Superbina, velho. Vai, vai, vai. Vamos ver. Bom, outra coisa que a gente vai precisar fazer agora, galera, é bolar como que a gente vai fazer na tampa aqui, entendeu? Que é onde vai voltar o óleo, rapaziada. Eu pensei em fazer da mesma forma como eu fiz na CB1000. A gente vai catar um parafuso, a gente vai ter que fazer um furo na tampa, fazer um furo no parafuso e fazer uma embolada aqui, rapaziada, porque senão a gente não vai conseguir, não vai ter... Mano, na verdade, sim. Não tem muita opção, entendeu? Se a gente não for fazer desse jeito, a gente tem que soldar alguma coisa na tampa. E, ah, eu não sei se ia ficar legal soldado, entendeu, rapaziada? Então, eu tô pensando em fazer da mesma forma que eu fiz na CB1000. E deixa eu só medir a medida desse parafuso, ver a medida desse parafuso aqui, se é esse aqui que eu vou usar. Se for, a gente já vai lá e compra outro, porque eu acho que a gente vai fazer entradas individuais, né? Tanto é um retorno pra essa turbina, outro retorno pra outra. Tava pensando em fazer um furo só no meio pras duas turbinas, tá ligado? Só que aí eu vou ter que aumentar muito esse buraco aqui pra ter a capacidade de escoar o óleo das duas turbinas. Então, não compensa. Acho que compensa a gente fazer dois mesmo, fica bonitinho, fica uniforme. E já era, deixa eu só pensar o que eu vou fazer. Eu já explico pra vocês, já. É, molecada. Eu acho que hoje vai dar bom, hein, mano? Ó, se liga aqui. Começando a cortar aqui agora as pecinhas pra gente poder fazer a linha de lubrificação de volta, ligado? Mano, eu vou fazer do melhor jeito possível. Né, que às vezes a gente fica, ah, vou fazer isso aqui, vai dar problema, vai fumar, não vai voltar o óleo direito. Mas às vezes a gente tá pensando que não vai voltar e volta, tá ligado? Então, eu vou fazer aqui do melhor jeito possível. Caso dê algum problema, a gente vai ter que refazer. Não tem jeito, entendeu? É, não tem muitas opções, assim, tipo, ah, eu podia deslocar isso aqui mais pra lá, mais pra cá. Não tem como, galera. É, mais ou menos esse espaço, a gente tem que se virar nos 30, tá ligado? Então, eu vou começar a cortar aqui, ó, vamos soldar um protótipozinho e vamos ver se vai dar bom. Ó, eu acho que vai ser mais ou menos assim, galera, ó. Vou tudo bem pra sair, tá ligado? Na hora que der certo. Acho que vai dar bom, sim. Ricardo, se Deus quiser, nós vamos funcionar hoje. Hoje, não sei, mas nesse vídeo ainda. Ó, um lado é diferente do outro, tá ligado? Mas vai ser mais ou menos assim o retorno, ó. Aí agora aqui eu tenho que fazer lá no torno, mano, uma pecinha, que vai reduzir disso aqui, né, o mínimo possível pra poder entrar nessa mangueira aqui, mano. É a mangueira mais grossa possível e mais fina possível também. Quer dizer, mais fina possível pra que não fique feio e mais grossa possível pra que lá... Ah, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, mano? Se eu colocasse uma mangueira muito grossa, ia ficar muito feio, tá ligado? Então, é o menor possível pra ficar bonito e funcionar, tá ligado? E aí a gente tem que fazer aqui, ó, pra sair, vamos ter que achar onde a gente vai furar aqui na tampa, que vai ser o retorno do óleo. Provavelmente vai ser dois lados, vai ser um lado aqui, outro lado aqui. E aí pegar os parafusos e fazer o trampo. Aliás, eu vou fazer isso já, tirar a tampa aqui, pra gente ver isso agora. Pra ver que tá aqui, não tem ninguém, todo mundo na hora do almoço, aí não entra poeira dentro do motor. Já, a gente vai ter um problema aqui agora, que é o seguinte. Pensa comigo, lá de lá tá tranquilo que não tem embreagem. Agora, o lado de cá, ó, vou arrancar a tampa pra vocês verem. Tem embreagem, entendeu? Então, a gente não pode passar nada muito aqui pra dentro, porque senão pode pegar na embreagem. Então, eu vou ter que medir aqui agora quanto que a embreagem vem pra fora da tampa e quanto que a gente vai ter de margem pra gente poder, tipo, a gente vai jogar uma coisa pra dentro, tá ligado? Porque senão... Pela, meu irmão. Ó. A embreagem sai mais ou menos uns... 15 milímetros da face aqui. Então, 15 milímetros da... Ah, não. Acho que vai dar tranquilo. Imagina, 15 milímetros da face. Ele vai dar aqui. Vai ficar aqui. Acho que dá, mano. Vou colocar uma porquinha aqui bem fininha. Acho que não vai ter problema não. Ah, pra não pegar, né? É, porque aqui... O que eu vou fazer aqui, ó? Entende aí. Acho que vai ficar o seguinte. Cadê esse parafuso quebrou? Tá aí atrás. Eu vou cortar um parafuso desse. A gente vai furar um parafuso. Essa porca que eu vou tornear no torno, deixar a metade da finura dela aqui. E a gente vai colocar essa porca. Imagina que essa porca vai ficar tipo assim, ó. Ela vai ficar atravessando, né? Nessa finura aqui. Aí aqui vai ficar a tampa. Aí aqui a gente sai com o tubinho para o lado de lá. Então, teoricamente, essa porquinha aí fica do lado de dentro aqui. Igual eu fiz na CB1000. Com um oringuezinho para vedar e não vazar o óleo. Então, essa porquinha aqui, ela não pode ficar muito para fora. Senão ela vai... Se não que fechar, vai pegar na embreagem. Entendeu, galera? Mas pela medida que eu fiz aqui, pela medição, aparentemente não vai pegar não, rapaziada. Acho que vai dar tranquilo para a gente fazer. Ó, aparentemente, né? Vamos ver aqui, ó. Ela vai ter 15 milímetros. Dá 15 ali? Mais ou menos uns 15. Se ela, se ela, se ela, se eu não torneasse ela, ia dar quase na medida. Mas como a gente vai tornear e reduzir ela pela metade, então vai ficar com uma folguinha, mas dá bom. Aí, galera, esse aqui é o momento mais crítico, tenso e dramático do projeto, mano. A hora de furar a tampa, meus amigos. Mano, você já imaginou? Quanto deve custar uma tampa dessa aqui? Se a gente errar o furo, se não der certo, se... Nossa, velho do céu. Vou ter que armar aqui, mano. Vou ter que ver certinho aqui onde vai ser o furo, fi. Furar e... Rezar para que dê tudo certo, né, velho? Nossa, de verdade mesmo, mano. Nada do que eu fiz até agora me preocupou tanto quanto isso aqui, velho. Mas vai dar certo, rapaziada. Se Deus quiser, a gente não vai errar, fi. A gente tá errando, mano, os projetinhos, a gente tá ligado, né? Tá errando muito pouco com relação a tudo, né, que a gente já fez. Tio, o que você tá esquentando na cabeça? Aqui eu já ouvi que faz uns 15 minutos que você tá olhando pra essa tampa aí. O que tá acontecendo? Medo de furar, matar a tampa, velho. Não, mas furou errado, depois é só você pegar outra tampa. Pra te deixar mais tranquilo, entendeu? Pra você furar ela mais de boa, sem muita preocupação. Muito obrigado, viu, Barça? É aqui o lugar? Não sei. É o que você tá querendo. Você tem certeza? Não. Claro que não. O que você acha, Hermes? A camela. Ah, só pra ela, no mínimo. É. Não, mas daí se soldar, ela empena tudo aí, nunca mais queda. Falei pra esse, se furar errado, não é rumo a outra tampa, né? É, vai, 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 vai. E agora não é fabrica da tampa. Mas na verdade, não tem onde como furar errado aqui, porque esse furo, não tem onde furar, é aqui, não tem outro lugar pra ser. É, eu também acho. É, ou é aqui, ou é aqui, mano. Não tem um... Você vai fazer duas entradas? Aham. Vou, porque se eu for fazer uma entrada só, eu vou ter que fazer um rombão, entendeu? Ah, é. É. Vai, tio. Cadê a furadeira? Aí. Tá aqui já? Vai, começa. Ó. Vai, Carlinhos. Eu quero ver funcionando logo esse trem, tio, vamos. Mete a furadeira aí. Tá favorável, Carlinhos. Não dá nada, não. Hã? Você parece que tá com dó? Tá com dó. Nunca teve dó, né? Meteu a serrinha ali na moto, ali, ó. No suportezinho. É que lá não era original, né? É. Por isso que ele teve coragem ali. Vai. Momento de aprensão. Ó. Tio, dá pra apertar o gatilho. Já era a tampa. Você não quer marcar ela certinho, não? Hã? Você não é meu zóio, não, caralho? O zóio de águia? Não é meu zóio. Ai, foi. Marcou. Foda-se. Agora vai. Se não for aqui, amei. Meu Deus do céu, quebrou a tampa. Foi nada. Nossa, rola até o pano aqui embaixo. Já era. Já era ali, o buraquinho feito. Um já fez. Vamos fazer o outro aqui já e falso. Falso. Agora o outro vai mais de boa, né? Já fez um mesmo. Rapaz, que apreensão do cara aí. Correu. O cara não deve se conformar com as gambiadas que eu faço, né, velho? Não, mas não tem outra coisa pra fazer, tio. Tem que fazer isso. Não é gambiarra isso aí que você tá fazendo. É, não. Ué. Qualquer pessoa que quiser terminar uma moto, tem que... curar o kart. Falando que você é o zóio de águia aqui, parceiro. Dá pra não rodar de novo. Foi. Tá, esse aqui é o furo pequeno. Agora a hora tem que passar a chulaba de um furo. Você tá zoando. Passa o parafuso aqui. Mano, talvez vocês não estejam entendendo o porquê do parafuso, mas já que vocês vão entender. Fica tranquilinho que vocês vão... Mano, o que que o cara tá que nem me tem um parafuso na trampa? Vocês já vão entender já. Uma porca tá bem mais fininha que a outra. E aqui eu já fiz um rebaixozinho pra gente colocar um orinho, tá ligado? Um orinho pra fazer a vedação. Galera, agora é a hora do arrombo, mano. Eu comecei a brofona aqui, ó. E fazer o furo pra passar o parafuso. Tá, que já furou, já, meu irmão. É, agora não tem mais volta. Exatamente, não tem mais que chorar, né? Já furou, já foi. Pula, peixe. Pera aí, vamos conferir se vai dar bom o bagulho. Antes de furar o outro? Ah, tá pra conferir mesmo. Galera, isso aqui, ó. De um lado vai o parafuso, do outro a gente vai ter que soldar uma flangezinha aqui pra gente colocar também um... Como é que fala? Um orinhozinho, tá ligado? E aí daqui a gente vai cortar esse cano em 90 graus pra ele sair pro lado e ir buscar lá o... Buscar o... O óleo na turbina, entendeu? Olhando de frente, ele vai ficar mais ou menos assim, galera, ó. Até é boa, né? Ó. Aí aqui dentro a gente corta o parafuso. Aqui não furia até o fim, no caso, né? Aí a gente corta o parafuso rente aqui. Na hora de montar, a gente monta com um block tight, né? Aí vai ter o orinhozinho na parte de dentro. Aqui na parte de dentro vai ter um orinhozinho. E na parte de fora é um orinho. Então vai ficar tipo um sanduíche de orinho. É isso, mano. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que ficou legal. O que você achou? Tá na hora, fura o outro aí. Vai. Tá na hora, fura o outro aí. Eu quero ver esses bagulho logo. Olha como é que vai ficar aqui então, rapaziada, ó. Aí depois a gente vai soldar uma outra pecinha aqui, né? 90 graus pra sair pro outro lado, entendeu? Aí essa flangezinha aqui, ó. A gente vai soldar aqui e depois fazer um rebaixo aqui pra ter um orinho. E eu acho que vai dar bom, mano. Tá ficando do meu gosto a peça. Galera, ó. A pecinha ficou assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou soldar inteiro em volta aqui. E aí a gente vai colocar no torno. Vai fazer um rebaixinho aqui pra poder colocar o orinho. E aí o orinho vai prensar e aí, tipo, essa peça e a porca vai sanduichar a tampa, tá ligado? Aí depois a gente só vem e corta o excesso de rosca aqui, rente a porca. Faz o caninho aqui que vai sair pra conectar a turbina na mangueira que vem até aqui. E tá feito o retorno, mano. Legal, né? Rodriguinho, por favor, pra mim mesmo. Volta e volta pra mim tudo aqui. Dois. Dá uma olhada, galera, como é que ficou o sanduichinho, ó. E aí a gente coloca esse orinho aqui, né? Que eu fiz uns rebaixos ali pra ele encaixar certinho. Aí a gente passa o orinho aqui, toda a peça aqui. Beleza. Aí a gente coloca o outro orinho que vai aí na parte de dentro. E, por fim, a tampa que eu também fiz um rebaixinho. A gente sanduicha tudo, vê o tamanho que vai ficar, aperta e corta o parafuso. E o lado de dentro vai tá pronto, galera, ó. Apertar aqui no mesmo negócio que tá. Aí, rapaziada, fala a verdade. Isso aqui depois pinado de preto, filho. Originário mesmo, Faustino. Corta aqui agora, ó, no pezinho aqui. Na hora que for montar, monto com vontade pra não soltar. Coisa linda, fio, ó. Ficou um pra um lado, outro pro outro. Já era. Tá aí, galera, cortado com toda a segurança do mundo e equipamento, né? IPI não existe. Caralho, co... Amaziada, agora a gente vai descobrir se vai pegar na embreagem ou não, mano. Se pegar, fio. Quando é a hora da verdade? Se pegar, zedou, pai. Ah, moleque, pegou. Pegou, não. Leva, não? Não, que leve. Não, ó, filézinho. Que leve. Suave. Não leva nada. Não? Só longe. Isso aí era. Pra soldar... Mano, vai falar que o bagulho não ficou da hora, rapaziada. Olha isso. É a peça de preto, mano. Mano, ficou muito... Ficou mais legal do que eu esperava, galera. Ó. Ficou mais legal do que eu esperava, mano. Agora, vamos colocar aqui, ó. Tio, bora. Marca na reta? Ele está na reta. Deixa eu ver. Vai, vai pro marcar. Marca aí, marca aí. Marca aí. Marca uma na outra. Beleza. Perfeito. Deu? Bom demais. Nossa galera Dei nossa correria Que foi hoje O Ernst vai fazer uma cirurgia No joelho amanhã Então a gente teve que aproveitar o máximo O dia todo Pra fazer isso aqui galera Uns trampinhos chatos As coisinhas chatas Mas deu certo galera Quer dizer Deu certo aqui Quando a gente montar vai dar certo Mas acredito que sim também Aí agora O Ernst já tá soldando pra gente O mais importante Soldando os coletores de escape Que tava só ponteado antes E aí ele tá injetando gás ali Não sei se vocês estão vendo aqui atrás Tá injetando gás lá dentro Porque daí ele solda por fora E não fica rebarba por dentro também Tá da hora E aí terminando isso aí Eu acho que amanhã Se a gente conseguir Se a gente conseguir As pecinhas chegarem Que a gente precisa Eu acho que a gente consegue Fazer o motorzinho falar Tomara Deus Aí moleca Estamos aqui no outro dia já A gente passou o dia inteiro Fazendo algumas outras coisas Não conseguimos terminar Não conseguimos terminar O Ernst foi fazer a operação no joelho Então outro brabo da solda O Rodriguinho Tá fazendo a solda pra gente ali Nas pecinhas E mano Hoje é cinco e pouco da tarde Então mano Já faz dois dias A gente tá enrolado nesse vídeo E não conseguimos a partida Na moto ainda galera Eu acho que amanhã Sei lá né Não vou nem prometer mais Molecado Mas tá aí ó A gente não tá desistindo Não desistindo não A gente não tá arredando o pé Tá fazendo o possível Aqui o Emerson já soldou Os coletores Ó Os coletorzão aqui soldado Ficou legal pra caramba Os coletorzão soldado aqui Rapaziada ó Vem top E mano Vamos terminar o trampo aqui Na hora que a gente terminar De instalar tudo E for montar Eu mostro pra vocês Fechou? Aí molecado Retorno do óleo pintado E instalado Agora a gente vai ter que testar ele galera Aqui por trás ó Jogar uma aguinha aqui Né E ver se ele vai vazar Alguma coisa lá Se não vazar É só passar cola Montar o defletor Montar a tampa no lugar E a tampa tá resolvida Ê tio hein Tá indo Tá vendo? É Ó que já tá no lugar lá ó Aí molecado Tampinha no lugar Com o sistema já Do retorno feito Mano ficou brabo Testei com água Que não vazou Fiquei até a hora dos dois lados Rapaziada Acho que no vazar Não vai mesmo não né E também se vazar um pouquinho Depois é só a gente ter que remover Toda essa tampa de novo E arrumar Irmão Mas acredito que teria dado tudo certo Solução Mano eu não sei Talvez se vocês comentarem aí Alguma outra solução Que teria dado certo né Que a gente não enxergou Mas eu não vi outro jeito de fazer Tipo mano Não tinha como furar mais pra baixo Não tinha como furar em qualquer outro lugar Porque a única tampa que tem é essa aqui O resto é tudo bloco do motor Então mano É o jeito que a gente achou Deixa o comentário aqui O que vocês acharam rapaziada E vamos terminar de montar A bichona aqui Para ver se a gente consegue dar a partida Rapaziada Antes de mais nada Você que quer concorrer A essa moto A esse projeto aqui Mais o projeto da minha CB1000 Turbo Que eu já me arrependi Mas agora já foi Tá ligado É o seguinte mano A gente tá com uma promoção por tempo Até ela funcionar realmente Tá ligado Quando ela começar a funcionar O preço vai voltar ao preço antigo De R$14,90 Então agora rapaziada Tá por apenas R$8,90 Não se preocupe Você que já comprou Com o preço antigo Que você vai ganhar O dobro dos números Tá Pode contabilizar seus números Lá na página Que seus números foram dobrados E você que não comprou ainda Rapaziada Aproveita Que depois que a gente der A primeira partida dela Funcionando realmente Com a moto Turbinada Toda montada Aí fi Aí o preço vai voltar Ao preço normal Fechou? É galerinha Felizmente já acabamos tudo Já planejamos aqui Só dar uma empenadinha Depois vamos dar aclamamento Antes de tudo Vamos fazer funcionar A moto Depois a gente mexe Com essas coisas E agora aqui é o seguinte galera Agora aqui é Montar tudo isso aqui Que a gente falou pra vocês E aguardar Até amanhã Que é o prazo Que vai chegar a pecinha Que a gente precisa Pra mandar o óleo Pras turbinas Fih Fez isso aí É só dar partida E ouvir o barulho Da bichona Rapaziada Não tá pronta ainda Obviamente né galera A gente tem que fazer A pressurização Ela não vai andar turbo Mas a gente vai conseguir O barulho O barulho da turbo A gente vai conseguir ouvir Entendeu? Na verdade A gente vai ouvir o barulho Dela turbo Direto pra fora aqui Tipo vai sair daqui Mano Vai ser legal de assistir Vai ser da turbina Pra fora aqui A gente vai filmar aqui Vocês vão ver a turbina Funcionando Desse naipezão assim Entendeu rapaziada? Então molecada É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpa Enrolação não né mano A gente faz o que? Faz três dias Que a gente tá Nesse mesmo vídeo aqui Tá? E a gente ainda não conseguiu Fazê-la funcionar Então eu deixei tudo Num vídeo só pra vocês E é isso aí molecada Deixa um likezão Comenta bastante aí Quem tá ansioso Pro próximo vídeo E falou pra vocês Molecada Fui